Bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Angela Marques e hoje nós vamos aprender a fazer extrato em pó de babosa Muito importante aprender a fazer esse extrato e com esse extrato em pó você pode fazer o extrato glicólico de babosa Para colocar também no seu shampoo ou no seu sabonete Se não é inscrito no canal já se inscreve para receber avisos de primeira mão quando tiver receitas como essa, ok? É importante você aprender a fazer esse extrato para você aprender a fazer o seu cosmético No sabonete que a gente faz artesanal aqui, você usa bastante o extrato de babosa, tanto em pó quanto o extrato glicólico, tá? As propriedades da babosa são muito importantes para o nosso cabelo e para a nossa pele, certo? E a babosa também é bom para a nossa saúde, que você pode fazer um chá do extrato em pó, a partir do extrato em pó Você pode também fazer tintura da babosa a partir da babosa em pó Então é importante que você aprenda a desidratar a babosa, tá? Pegar a babosa do seu quintal e transformar ela em pó Depois do pó você pode transformar no extrato glicólico É tudo muito simples, não dá muito trabalho, é só esperar Eu digo que quem faz o trabalho é o tempo Aqui é o tempo para secar E aqui também é o tempo que faz extrair todas as propriedades da babosa para o meio líquido E do meio líquido a gente acrescenta no nosso cosmético e no nosso sabonete Esse é um processo maravilhoso que você aprende a fazer que vai te servir no futuro para muita coisa na sua vida Esse aprendizado de lidar com as ervas, de transformar ervas em produtos prontos para o consumo Isso é muito, muito, muito importante para a gente, tá? A gente não sabe o que pode acontecer ali na frente, logo ali na frente A gente não sabe o que pode acontecer daqui dois, três, quatro, cinco anos Então se você souber manipular as ervas para fazer um remédio, para fazer um extrato, para fazer uma tintura, para fazer um xarope, certo? Pode resolver muitos problemas futuros para você Então, bora aprender, bora com a receita Aqui está a babosa, ó Eu tenho babosa aqui no pátio, então eu colhi as maiores E eu coloquei aqui nessa bacia de molho para lavar elas, tá? Aqui eu só tirei os espinhos, tá? Eu coloquei elas no baldinho para escorrer a água, tá? Estão bem lavadinhas, cortadinhas Só os espinhos que eu tiro, tá? Tiro as melhores para a gente fazer o nosso extrato em pó E depois fazer o nosso extrato glicólico Aqui estão elas todas na mesa Eu recolhi elas, tá? Deixei escorrer um pouco a água E agora a gente vai cortar ela, tá? Para ela desidratar Aqui são os espinhos, ó Assim que eu tirei, eu deixei alguma para mostrar para vocês Sai só os espinhos Ó Que é para não manuseio, né? Depois, para não arranhar a mão da gente Todas limpinhas Essa maravilha da natureza Babosa é muito bom para muita coisa E o extrato a gente pode fazer chá A gente pode fazer até uns tônicos com ele, tá? Por enquanto a gente vai ficar no sabonete E no shampoo e creme Então, ela é cortada bem fininha assim, ó Integral Olha só como ela fica Ela fica gelatinosinha ali no meio, ó Com a casca toda inteira E cortando assim Não apertando ela no manusear Só vai secar a água As propriedades, inclusive da gelatina Vai continuar na babosa É muito bom fazer esse extrato E o extrato glicólico, então, nem se fala Porque a gente pode passar na pele também Para usar como cicatrizante Pode usar também na pomada Que a gente também vai fazer aqui, tá? Olha só Fica até bonitinha, né? Adoro olhar para esses pedacinhos assim Parece um vidrinho ali no meio Então, aí eu vou picar toda ela Olha só Bonitinhas, né? Se eu soubesse a riqueza A riqueza da natureza As propriedades benéficas Para pele, cabelo Inclusive até para a gente fazer tônico Aqui Já cortei todas Aí eu coloco no sol Ela vai para o sol para desidratar Olha só Eu não aperto ela Só vou mexendo É rápido para desidratar Aqui está a nossa loivera Já secando Estão mais sequinhas As outras não Mas O processo é esse mesmo Estou fazendo bastante Porque eu gosto de botar Tanto no shampoo Quanto no sabonete E o extrato glicólico Da babosa Eu também coloco no creme Tá? Porque ela é cicatrizante Hidratante Cicatrizante Bactericida Ok? Também é claro o vídeo Mas aqui é a babosa Seca Se eu apertar Eu vou Ficar ela Tá bem sequinho Prontinho Para a gente fazer pó Ela reduz muito Reduz bastante Toda aquela babosa Ficou isso Mas também é pouco Que a gente coloca No sabonete No shampoo Agora eu vou levar para dentro E a gente vai terminar o processo Já seca A nossa babosa A babosa integral Ela é com casca Ela já está seca Ela ficou cinco dias Para fora Porque teve dois dias de chuva Então Se não Três dias Ela seca Próximo passo Ela está seca Agora ela vai para o liquidificador Vamos fazer um pó Que eu forrei Vou fazer um pó Vou fazer em duas vezes Acho que cabe tudo Prontinho Agora eu vou Bater E vamos fazer um pó E depois a gente vai peneirar Para guardar E depois a gente vai peneirar E aí Se inscreva no canal. Olha só, o liquidificador dá conta de picar ela. A gente vai passar agora pela peneira pela primeira vez, que a gente passa duas vezes, tá? A parte mais fininha vai ficar lá embaixo e essa outra parte a gente vai bater de novo no liquidificador. É bem simples o processo, qualquer peneira serve, tanto de plástico como de aquelas de inox, sabe? De aramezinho. E é muito fácil de fazer, meninas, muito fácil. Sobra aqui um restinho no fundo do... A parte mais fininha fica meio coladinha ali, só tirar com a espátula. E prontinho, só peneirar. A gente passa na peneira, a primeira parte. Gente, ó, fica bem fininho. Eu vou tirar essa primeira parte mais fininha e vou bater de novo no liquidificador. Pra ficar um pouco mais fino, pra ficar mais pó. Tá? Bagunça não tem como não fazer uma bagunça. Bom, essa outra parte eu vou bater um pouco mais. Gente... Faz uma bagunça. Ó, bem fininho. Um pozinho bem fininho. Esse aqui é perfeito pra botar direto no sabonete. E vamos bater de novo. E vamos bater de novo. Vamos bater de novo. E vamos bater de novo. A parte mais fina Sempre fica mais grudadinho E vamos peneirar de novo O cheiro é muito bom Muito bom o cheirinho Dessa erva Ela fica um cheiro bem Bem forte, sabe? Mas fica um cheiro gostoso Porque ela está integral aqui Não foi tirada a parte gelatinosa dela Nem a parte da casca Foi tirado somente os espinhos Olha que lindo É um pozinho perfeito Ok Eu vou fazer separado Esse pozinho aqui Ele vai ficar para ir direto No sabonete E esse aqui Mais grossinho Eu vou fazer o extrato glicólico dele Então Eu vou colocar em dois vidros Esse vai Eu estou esperando chegar O álcool de cereais Que eu encomendei Uma quantidade um pouquinho maior Para fazer vários extratos Eu vou fazer dez vidros de extrato glicólico De 600 ml cada um Vai me durar muito tempo Ok? Eu vou colocar O extrato dentro do vidro E ele está pronto para usar Se eu fosse fazer um sabonete agora Com Se eu fosse fazer um sabonete agora Com o extrato de babosa em pó Deve ser na receita Já está pronto para usar É só colocar no sabonete Ok? Olha Bem fininho E esse aqui Esse aqui vai ser colocado Num vidro Com Com álcool de cereais E glicerina Para fazer um extrato líquido Para colocar O extrato que vai sair daqui Dá para colocar no shampoo Esse aqui já fica algum pedacinho Fica resíduos Esse só no sabonete E esse aqui eu vou fazer Com a glicerina E com álcool de cereais Ele vai ser Para colocar no shampoo também Vai ser como esse aqui Esse aqui é o de café verde Ó Esse é o extrato de café verde Ele foi batido Também olha os pedacinhos aqui ó Ele vai ficar uma cor muito linda As propriedades Da erva Ou do produto que colocar aqui Do chá Ele vai Ele vai passar para o líquido Então O líquido É o que eu vou usar No shampoo Sabonete Creme Ok Eu disse que era fácil É muito simples Desidratar Então Faz o seu extrato aí Porque a gente vai fazer Esse extrato aqui E a gente vai fazer muito sabonete A gente vai fazer muito produto bom Para a gente Com a babosa Um abraço para vocês A todos os inscritos Sempre um abraço Um beijo Um abraço grande No coração Muito obrigado Pela atenção de vocês Muito obrigado Pelos comentários Comenta aí Se você já faz extrato Se você vai fazer o extrato Ok Muito obrigado Pela atenção Muito obrigado Por ter assistido até aqui E até a próxima receita